15 de setembro é a data dedicada a Nossa Senhora das Dores, Padroeira de Januária e da Diocese. No último domingo, devotos festejaram a data. A missa solene, em honra à Padroeira, começou às 18 horas e foi presidida por Dom José Moreira, com celebrada por mais três padres. O bispo destacou em sua homilia o papel de Maria. Que na cruz Jesus dizeja a tua mãe, mãe e teu filho. Então é a mãe da igreja, a nossa mãe, obedecer Maria e obedecer Jesus. Com as atenções voltadas para o altar e para a imagem de Nossa Senhora, ocorreram homenagens, como fizeram os festeiros de 2019. Ainda seguindo a celebração, devotos deixaram a igreja catedral e participaram da procissão pelas ruas da cidade. Para a fiel Maria das Dores Almeida, a mãe de Jesus tem sua importância no contexto de formação humana. Nossa Senhora, como a nossa mãe, como ela soube responder o sim de Deus, ela também nos convida a responder esse chamado, né? Maria, como viveu a experiência, dizia que a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. É o convite que Nossa Senhora faz para cada um de nós, de responder esse sim, esse chamado de Deus nas nossas vidas. E Maria, como mulher que disse o sim, que foi intercessora, ela nos convida também a experimentar dessa experiência de viver Jesus, como nosso Cristo, nosso Salvador. E Nossa Senhora nos convida também a experimentar dessa graça, de viver a experiência que ela viveu. Ela que soube acolher o sim de Deus, ela também tem um convite especial para nós, de responder o chamado de Deus para nossas vidas. E Nossa Senhora, como essa mulher de fé e de garra, é o convite que ela faz para nós também, de experimentar todos os dias Jesus como Salvador das nossas vidas. E Nossa Senhora, como essa mulher de Deus, E Nossa Senhora, como essa mulher de Deus,